Olá, aqui é o Tabs. A gente volta com o Jornal de 2. O Deputado de Tentos salvou a Doutora Hypef, né? E agora... Deslizando para os cachorros não verem. A gente tenta entrar pegar o resto das runas. Então, vamos continuar. A gente tem que pegar aquela runa. Eu acho que a gente falhou. Em subir. Mas ok. Ae! Ae! Onde está? Ae! 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 A gente vai precisar dormir e depois a gente põe a... a outra. Então... Xablau. E Xablau nela. Beleza. Alguém não está se sentindo bem! Oi? Não tem ninguém não. Por que estão gritando que alguém não está assistindo bem? Eu vou manter minha mente em minhas ferramentas. Olhe sobre aquele beijo. O beijo... O que sou eu? Como um... Ainda. Um. Um. Um só. E eles estão de frente um para o outro. Eu não consigo linkar a mente deles. Mas eu também não consigo pôr um para dormir porque o outro vai ver. Estou cobrado em shankers. Ei! O que aconteceu aqui? Eu acho que ele viu o pessoal dormindo. Descobriu os corpos. Ok. Mas está todo mundo dormindo agora. Infelizmente a gente conseguiu. Passou todos os virotes, mas conseguiu. O que tem aqui? Nada. Aparentemente. Tem comida. Tem um jornal. Após relatos iniciais. O grande guarda do Sr. Kony alegaram que preocupados com a muscula de sangue estava sob controle. A autoridade de Karnaka reconhece que a situação piorou. Agora nisso encontrados com uma frequência alarmante. Declarou um dos sociais da cidade que gostaria de permanecer anônimo. Médicos são supercarregados com casos de febre de muscula de sangue. Alguns em estado avançado demais para tratamento. Caso não seja contida, a infecção pode levar Karnaka à beira da ruína. Contudo, o gatinho perderam em esperanças. Homens do Duke atacam prédios infectados com fumaça. A IPF está tentando um tratamento. Doutores deveriam se lembrar que o Duke fechou Ademir para o público. Ficuramente a profissionalmente de suas mais novas versões da solução Ademir. E por esse motivo a liderança do Duke e a Belly é digna de elogios. O Google fechou aqui para a Doutora tentar achar uma cura para todo mundo. Só que na verdade não, né? Óbvio que... Ele é um tirano. Vamos tirar esse pessoal daqui que já deu problema. O que é o suficiente? Não, tem uma porta aqui que a gente não viu. O que que tem aqui? Banheiro. Sai de banho. Isso é só uma porta quebrada e mais sais. Gente, não tem nada aqui. Acho que fosse ter mais coisas. Bom, eu paro das pessoas ali, pelo menos. Eu já vou pegar a runa, calma. Vamos só tirar esse pessoal daqui antes que eu vim enxerga e veja todo mundo. Continue a andar. E dormir. Isso aí, no banheiro. E esse, dormir no banheiro. Tem mais um corpo aqui e tem mais dois lá em cima. Exploração. Não. 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 É verdade. Você vai ficar junto. Isso aí, porque são muito amigos. E a pessoa morre. Eu me sinto em seguro. O que está errado com a cidade? Eu não acredito nessa cidade. O que está errado com a cidade? Por que ela quer isso? Por que ela quer aquele? Não importa o que você faça. Eu acho que você tem suficiente para se preocupar. Agora eles dizem que há alguém em casa. Você não precisa fazer nada contra eles. Mas eu vou comer sua comida. Eu me sinto o tempo em que eu pudesse dormir sem perguntar sobre a minha vida. Enquanto a preocupação com a mosca de sangue aumenta, todos ficamos na guarda de outra comida grossa. A questão é quanto mais terão que morrer. A solução de Meyer é boa para os mares mineradores. Enriquecida. Ela tem sido usada para tratar a febre de mosca também com sucesso. A doutora declarou publicamente que poderia melhorar a fórmula. Então onde está a cura? O que aconteceu? Eu vou contar o que aconteceu. O Duque e a Belly fecham o estudo de Meyer e trancou ela lá dentro. É uma prisioneira. Só uma explicação para isso. É bastante óbvio que esse remédio precioso não está disponível para ninguém além do Duque e dos seus amigos. Acredito que eles pretendem guardar seu aparelho só e vender mais caro ou coisa assim. E aí, olha só. Tipo, algum jornal pelo menos foi sensato e falou. Olha, o Duque está ferrando. Hum, dá para abrir isso aqui? Olha só. Ai. Vocês não ouviram nada, não tem ninguém aqui na sua dispensa. Isso é bom. Eu não deveria ter feito isso. Ai. É o que acontece quando vocês estão estourando todo o tempo. Não há. Eles não não estão prestando. Esses não são clubistas. Somos funcionários. E eles não são carros de vista. Eles não irem para acessar. É a caixa de смотрите. Isso é a caixa de monitoramento. Ah, a caixa de monitoramento está aqui fora. Ah, a caixa de monitoramento está aqui fora. Não dá para ver muita coisa, não abrir. Ah, a caixa de monitoramento está aqui fora. Esse cabelo rica. Mas tem que ter uma enferma aqui dentro. E tem gente aqui também? Opa? Não, não, não. Não, 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 não vi nada, tem dois guardas aqui fora, eu não consigo entrar no portais, e eu não tenho mais virote de sonífero, aquele guarda não tem problema, esse aqui, ele vai patrulhar, ele fica de costas várias vezes, mas o outro está sentado na beirada, não tem como por trás dele, e ele não para de olhar pra cá, ó. Eu já vi outro guarda cantando essa música também, os dois estão cantando música diferente, esse cara não vai mesmo olhar pro outro lado, que droga, tem nenhum outro jeito de a gente chegar atrás dele, será? Nada, por que que eu posso abrir se não tem nada? Esse cara não para de olhar pra lá. Bom, a gente tem que ir atrás das próximas runas. Então, vamos lá. 30 metros dessa runa. Tá aqui no banheiro, será? Vamos lá passar, um espelho aqui que não reflete nada, isso aqui não é uma prata que dá pra abrir, ih, droga, onde é que fica isso? Tem esse amuleto de osso que a gente tem que pegar, que fica lá no começo. Como é que a gente vai pegar isso? Tentar ativar essa parede de luz aqui. Ó, tem um negócio na parede ali, talvez a gente consiga ativar por ali. Mas vamos ter que esperar esse cara virar pra lá. Não tá dando pra ver ele ainda na... Uma coisa... 10 metros pro chão? Ó, ele tá aí, ó. Olhando pra gente ainda. Aí, virou. Agora a gente desativa isso. Não dá pra reprogramar. Bom. Se a gente não vai conseguir passar por aqui. Cadê o cara, ele tá olhando pra cá? Aparentemente não. Vambora. Como é que a gente vai dar a volta agora? E essa runa aqui embaixo? Só falta esses dois? Não faço ideia como a gente vai pegar isso. Mas tão perto. Ah, e se a gente... Fui pela escotilha. Porque ela dá exatamente lá no começo do... Do mapa, quando a gente chegou aqui. E... A gente consegue ir pela frente. E não tem que passar pelo portão de luz. De regi-la. Por que ele tá virado pra cá? Isso aí, trabalho. Não pense em crise. Pena esse trabalho. Olha, a comida voltou. Como a comida voltou? Aqui... Não, só uma rocha. Vamos abrir essa daqui já. Estragar toda a comida dele. Será que a gente consegue ir direto pra lá? Tem alguém? Não. Não, não dá pra ir direto. Que droga. Vamos pro chão. Também não dá. Tem que descer. Ah, agora dá. E você vaiバイ entendu. Bora, aqui a gente consegue... Andando normal mesmo. Ele deixou dois corpos aqui, não foi? É, um aqui. E você tá ali. Está certinho. Bom que eles dormem, meio que pra sempre. Tá, então agora a gente tem que conseguir pegar... Isso. Oi? Oi? Nossa, um guarda lá em cima. Não lembro de ter esse guarda lá em cima. Mal que ele, né? Ok, temos a runa a 44 metros e temos um negócio de osso aqui na frente. O negócio de peço não dá pra pegar. Tá exatamente ali o que a gente precisa. Será que é pra cá? Tem algum lugar pra gente subir? E eu não vi? Não sei se toca o alarme. Se tiver esse alarme, eles podem vir pra cá e a gente pega eles por trás. Opa, não. Não era isso. Escondido. Tô com o alarme, gente. Vai lá. Vai lá ver o que é esse alarme. Não? Não. A gente não tinha visto antes. Mas ainda não me viram. A gente sobe aqui. A gente tem que dar pra cima. Ah, eu só tenho dois e dou-lhe uma noite. Não sei se eu quiser. Não sei se eu quiser. Se eu quiser, deixa eu ver. Estou bem calmo. Estou sem virote de dormir também. Tem alguém daquele lado? Aparentemente não. Aquela porta não parece que é onde a gente foi antes. Uns dois episódios atrás, acho. Não tem importância. Como a gente faz isso? Sem chamar atenção. Posso cair em cima desses... Não, também não dá pra cair do lado aqui. Tem que fazer um estrago. Dificuldade pra pegar esse negócio. Aham. Ok, preciso que você vire pra lá. Não tem mesmo ninguém desse lado, né? Não. E aqui tem aquele cara que também não vai virar pra lá. Vai passar pra cá. E se a gente passar por ali... Não. Não tem que. Às vezes ele não vê a gente. A gente passar pelo cantinho. Dá pra descer daqui direto? Não. Não. É, não dá. Posso descer ali na... Não. Não. Estátua da estátua eu subo aqui, mas aí ainda tem os três e eu não posso deixar que eles me vejam. Eu tenho muito canário, eu tinha certeza que tinha alguém ali, e não tem. Bom, também não tinha outros lugares, e agora eu tenho, então, normal. Hum... Eu sempre me descoço esses avanços. Não, eu sempre vou entrar em direto. E dropar ali. Bom, vamos esperar esse cara virar embora. A gente tenta passar pela esquerda, vamos ver se a gente consegue pegar. Você está bem, gente. Vai, moço. Vira e vai embora. Aê! Nossa chance. Passa pela esquerda. Ótimo, não me viro. Não me... É, tá certo. E que tem pra cá? Um portão. Entendo depois o portão. Um salão. Nossa, que lugar gigantesco. A gente veio aqui. Ah, veio sim. É o salão que a gente pegou a Runa. Ali o cozinheiro e tal. Nossa, eu nem tinha visto a porta. Só a gente por aqui. Pô, cuidado. Ah, talvez ser bom tirar esse cara de dentro primeiro. Vou tá digitando. Depois a gente pega de fora. Até porque o cara tá pra lá. Então ele não vai olhar aqui dentro agora. Ih, quietinho. Tarde demais pra digitar a sua dissertação. Ahn... Fica aqui dentro mesmo, porque não vai ter onde guardar ele. Um lugar bem escondido. O que que tem aqui? Coisas que eu não posso usar. Opa, Dardos. Só nem fiz três. Agora eu não vou precisar. Mais nada? Talvez a caixinha consiga desativar o negócio de energia. Cadê o moço pra poder dar choke nesse? Por isso que ele vai embora. Aí ele tá passando, tá passando. Cadê ele? Ele deve ter ido. Tá ali, beleza. Desmaia esse. GG. Vou colocar ele pra lá também. Aqui dentro vai ser o suficiente. Tem uns colchão velho. Tem uma mesa aqui. E eu jogo ele no chão, claro. Danado. Tá ali. Agora só falta um guarda. Espera ele virar e passar por a gente. Aí a gente pega ele. Tá passando. Esse é o nosso agora. Perfeito, né? É músculo de stealth. Um gênio de stealth. Carregar também. Eu sei que não tem mais ninguém aqui, mas... Vamos carregar pra... Precaução. Se quiser com o outro aí. Não. Tem que reprogramar, mas não dá pra gente. Morreu? Coitado. Vamos tirar ela daqui, né? Civil. Por aqui no cantinho. Deixa ela morta no meio do caminho. Tá, agora a gente pode pegar... Só o amuleto. Pulmão Fred. Ok. Ahn... Esse quadro aqui. Opa, dá pra pegar. Opa, dá pra pegar. Agora, como é que a gente passa por aqui? Tem aquela runa ainda. Vamos explorar esse lado. Será que vai ter uma passagem aqui? Cadê? Talvez que tu tava pra abrir. Aí. Pega o minério. Não vai ter nenhuma porta pra gente descer, será? Matinhos. E essa porta aqui? A porta está bloqueada. Não dá pra ver direito. Quero saber se a gente entrou lá e não... Ah, aqui dá pra olhar o fechador. Vou ver que eu nem olhei. Então, o turquinha de explorou. Aqui tem mais um negocinho. Eu quero abrir pra pegar. Opa. Cadê? Não. Vamos estourar mesmo, velho. E a Thayala. Aqui é a volta pro início. Não, não quero segurar isso. Ah, tem lá pra cima ainda também. Se essa runa... Pra cima não vai levar pra baixo. O cabo tá indo ali pra cima. O cabo da energia. Talvez se eu for lá pra cima... Tá conseguindo desligar. É assim, não me ajuda a descer. Bom, vamos por alguma forma. Vamos explorar aqui e ver o que a gente consegue achar. Nada, por enquanto. Dá pra pegar as quadras? Não. Ok, se a porta foi só, abre aí. Tem um tanto de sangue aqui. Máquina de escrever. Nada. Opa. Código do cofre. Alguns pacientes mais estranhos da Toral Repaf, às vezes... Carregam intensidades de armazenar. Então, 378. O cofre. Né? É, 378. Tirei muito rápido. Então, não tem nada. Tem só alguém morto ali. Tem dois cofres. Ah, esse aqui abre direto. Comissão de... Tem coisa. Ótimo. Moeda, perna de alfaiar. Pena de alfaiar de perna. Nossa, tá difícil. Mas todo dia tá difícil, né? Olha que tá na lupa. Nada. O cofre tá ali, mas tem gente pra cá. Um dos jogadores 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 jogadores. Nossa, a doutora fez isso com ele. Saída pra lá. Deixa o maluco aí. Meu coração. Fico pensando no que você me disse. Se for verdade, se eu tiver mesmo visto isso, não consigo nem acreditar. Mas confio plenamente em você. Eu sei que o Duke Luke é uma pessoa nojenta. Mas usar aquele monstro para a sua agenda política? Por favor, eu imploro. Não se precipite. Eu sei que você já saiu da grande guarda. Mas tenho tempo pela sua vida enquanto estiver no Ademar. Não vamos descartá-la ainda. Não fale com ninguém sobre o que você viu. Então, pelo menos se a gente voltar pra casa e podemos viver juntos. Vamos viver isso. Então, eu acho que ele viu. A doutora matou ele. Ele viu. A doutora usando a coisa e escreveu pra esposa. Nossa senhora. Quebrar tudo também. O que era? 378. 3 7 Voilá Vot Fama ajudar do Sunifro de combate. Oba, isso é bom. Mas penas. O Vot sempre é bom porque O próximo Black Market que a gente contratar A gente vai poder atualizar algumas coisas. E tudo isso ainda não me ajudou a descer lá no... No coisa. Eu só quero pegar a runa que falta. Só falta essa runa. Ah. Pronto. Deixa eu tirar uma parede. Bem mais fácil de passar agora. E aqui? A gente não entrou aqui. Entrou? Ah, aqui é aquela sala. Não é que tinha o cara dormindo? É. Isso mesmo. Nossa, tinha um jeito tão mais fácil de entrar aqui. Meu Deus do céu. Hum. Pra cá também não tem nada. Elevador. Não tá funcionando. Eu queria usar ver se tem como colocar ele mais pra baixo. Ah, ele tá chegando. Ah, tá aqui do subsolo aí. Basement. Minus um. Isso é o principal. Ah, não dá pra clicar no botão. Urg. Então não é assim que vai pra lá também. Bom. Blood flies. Me parece que não tem nada lá dentro. Essa runa. Não quero desistir e ficar sem essa runa. Que coisa. Bom, acho que a gente pode ficar necessário por aqui então. Lá fora é a porta que a gente tem que sair. E tem guardas. Ótimo. Então. Próximo episódio a gente sai lá por ali. Tenta pegar os guardas. E vamos embora daqui finalmente. Se der, a gente pega essa runa. Eu vou tentar achar como que faz. Então se você gostou, deixa um like. Inscreva-se no canal. Deixe comentários com críticas, sugestões, elogios ou o que você quiser. Sempre ajudar a tentar melhorar o canal e trazer vídeos melhores pra vocês. Então a gente vai no próximo episódio. Pegar essa runa. E ir embora daqui. Muito obrigado. E até mais. E ir embora daqui.